Colegas vereadores, acompanhe-se a Casa de Direitos, quero aqui agradecer a imprensa presente, as duas, a Vera, o local e da região também, o Fuleber, André, muito obrigado pela presença e pela companhia desse trabalho. Quero agradecer também, senhoras e senhores, a internauta que está aí nos assistindo e que me fez usar a tribuna de explicação pessoal, até poderia estar usando aí na explicação, na aula do expediente, mas prefiro dar uma explicação pessoal aí que já faz uma explicação geral mesmo. Queria aqui pedir a permissão ao novo de vereador Zagra, que acabeçou esse requerimento 014-2009, já que ele não fez uso da palavra, eu queria estar aqui discutindo sobre esse requerimento e pede aí, eu informe aqui, pede ao cientista e ao prefeito que informe a Câmara Municipal São Luiz da Serra, se o executivo possui, quais são os planos para a ampliação da organização pública para o município. Bastante feliz de usar, por ter feito esse requerimento ao senhor prefeito e porque é uma grande necessidade, sim, de uma verificação da nossa iluminação no bairro, nos bairros e na cidade. Porque é uma grande dificuldade, até nós, vereadores, que a gente sempre está aí ao lado da população, sempre próximo das pessoas e grandes indicações. Nós temos aí um amigo, né, o Mário, da bicicleta que todo mundo conhece, onde ele para, você vê, todos os vereadores, ele vai cobrar dos vereadores, né, sobre a luz dos Tereza, né, principalmente o Zago, que é vereador dos Tereza e o PP, ele sempre está cobrando. Vai ficar pronta a minha luz? Vai ficar pronta a minha luz? Então, ou seja, ele cobra do vereador, mas compete ao poder executivo para fazer isso aí. E sabemos, e o prefeito eu sei que sabe dessa dificuldade nesse bairro e sabe da dificuldade em outros bairros também. Só relembrando, o prefeito foi feito já um requerimento também do bairro. Uma indicação? O próprio vereador, eu gostaria que, vossa excelência, honestamente, é falta minha de conhecimento, essa expansão de eletricidade, ela é para todo município ou tem alguma determinação? Eu estou falando porque nós temos uma propriedade aqui em cima e gostaria de fazer, vossa excelência, se puder me clarear. Obrigado, desculpa que não é permitida a parte, mas é um esclarecimento que eu preciso. Obrigado, Leandro. O que está dizendo aqui no requerimento é, se possui e quais são os planos para ampliação da alienação pública no município. Então, é em geral. Então, pega aí todo o município, todas as ruas que necessitam. E é caso de urgência, né? A gente, questão de segurança, e questão já de... É, o principal é a segurança. A iluminação, porque assim, a Electropaulo vem e faz o serviço, mas depende da prefeitura estar contratando, estar comprando os postos, estar comprando a iluminar, é, se não vale a glória, se não vale a glória, se não vale. Então, no caso aí, não necessariamente comprando, não sei exatamente como está o procedimento agora, mas a Electropaulo não instala um ponto sequer de iluminação pública sem autorização do executivo. Tem que ter ofício do executivo para instalação de iluminação pública. Qualquer pessoa, mesmo pagando, não tem autonomia para estar pedindo iluminação pública junto da Electropaulo, se não o executivo. Obrigado, vereador. Só para esclarecer melhor, obrigado, vereador, a vocês, o internal, a imprensa também, que deve fazer um trabalho acima disso, e aos vereadores representantes aí do prefeito, e se o prefeito também estiver aí nos assistindo, que possa estar ouvindo esse apelo aí do... não dos vereadores, mas sim da população, porque nós somos aqui representando a população. Então nós levamos até o conhecimento do prefeito, esperando que o prefeito já tenha esse pedido, não do vereador André, não do vereador Zago, não do presidente da Câmara, mas sim da população. Em nenhum momento, eu creio, desse primeiro ano, desse um ano e dois meses já de mandato, nós pedimos algo pessoal. Prefeito, eu quero algo pra mim, se eu posso me atender, não. Todos os pedidos nossos foram impedidos pra população, atender a expectativa da população. E espero que seja pedido, porque nós fomos felizes por ter atendido esse pedido nosso, muito mais a população que está sendo atendida. Também só queria falar também sobre... também bastante feliz, o Roberto Zidoro, que fez um requerimento também, 015-2010, é o prefeito do município, o sentido de verificar a possibilidade de instalar ventiladores e pedestais para o velório do cemitério municipal. Eu creio que é um descaso, sim, realmente, nesse setor aí, nesse cemitério, porque eu estive também conversando com os servidores, funcionários do cemitério, que faz um serviço triste, né, de enterrar, fazer o enterro, fazer o sepultamento, mas é um serviço tímido. E o serviço tímido também dele, requer dele também toda a condição e estrutura de trabalho pra eles. Eu estive também no velório aí ontem, infelizmente, no passamento aí de um senhor, do seu título, e ali eu percebi, sim, o calor imenso que estava ali no velório, sem nenhum ventilador, e agora lá com os pedestais, a qual o senhor citou aí. E também, não só isso, mas uma coisa que chamou bastante a minha atenção foi na questão dos servidores. Ao fazer o sepultamento, no término do sepultamento, eles precisam se lavarem, né, precisam se trocarem de roupa, e eu visitei o vestiário deles. Uma condição péssima, né, é igual um quartinho de ferramenta onde fica as pás, onde fica as inchadas, onde fica ali os inchadões. Do lado de sair, só fica uma mangueirinha, um chuveiro, então, ou seja, o mesmo quartinho, muito pequeno, ele é servido pra guardar as ferramentas, e ao mesmo tempo um banheiro pra eles cocarem, tomarem, se lavarem, né, os seus devidos, e os seus direitos, né. Pelo menos ter essa estrutura pra eles. Então, foi uma vergonha, igual, é um descato. Assim como já citou, realmente, o nosso transporte público que está nos casos, que foi até a MTU, era aí pra valentiar os seus esforços, mas também que dentro da nossa cidade o prefeito possa dar essa atenção especial. Principalmente, né, nessa situação, porque o cemitério é um lugar que ninguém quer ir, mas, infelizmente, uma hora a gente vai ter que ir lá. Mas sempre alguém tá indo lá, infelizmente. Então, nesse descato também, vereador, o que tá na nossa cidade, tá muito, muito aparecendo, tá muito na frente de todos nós. Então, eu faço um pedido ao senhor prefeito também, que ele venha observar mais detalhes, são pequenos detalhes, que dão uma grande diferença aí pra população. Muito obrigado. Só me sinto ao senhor secretário, que proceda.